Todos os deputados, deputadas, nós estamos aqui hoje, já são quase 16 horas e a sessão ainda não se iniciou por conta de que na Comissão de Justiça está se fazendo uma, tentando fazer uma votação do PL 490 que é um PL extremamente retrógrado porque deixa as áreas indígenas desprotegidas, refaz todo o processo de demarcação de terras coloca em risco os índios e o meio ambiente brasileiro e de fato a gente está vendo essa confusão que está tomando conta do país hoje tivemos de manhã uma audiência com o ministro de Minas e Energia que na iminência de uma crise energética do país coloca como solução o aumento das contas de energia elétrica, o aumento da bandeira vermelha então o que vai acontecer? Nós vamos pagar mais caro, o governo devia estar pensando em plano de expansão da oferta de energia elétrica e isso é urgente, mas desde o governo Michel Temer, aquele governo oriundo do golpe que não se faz investimento em energia elétrica e agora se quer privatizar a Eletrobras que é a empresa que de fato faz investimento nesse país, é fundamental a gente parar o carro dessa privatização o Brasil precisa de mais energia e energia barata, é isso que a gente precisa e a gente tem que garantir isso ao povo brasileiro, à indústria, ao comércio, aos serviços, à agricultura o Brasil não se desenvolve sem energia, precisamos urgentemente fazer isso e agora também a gente vê uma situação delicada, um deputado aqui da Câmara afirma que o governo mais precisamente o presidente da República foi informado do superfaturamento na compra das vacinas Covaxin ora, o presidente fica sabendo de uma informação dessas, qual atitude ele tomou, ao que parece nenhuma porque de fato as vacinas foram compradas com valor superfaturado eu acho que a CPI do Senado está prestando um grande serviço ao país a cada dia sai mais coisa dessa caixa preta que hoje é o Palácio do Planalto Palácio do Planalto, lá vivem pessoas autoritárias, fascistas e tudo indica que lesam a pátria brasileira nós precisamos saber disso, parabéns aos senadores da CPI Deputado, depois de São Paulo vamos novamente a Minas Gerais Deputado Leonardo Monteiro estava tentando entrar na sala, ok Vamos então ao Piauí, Merlong, deputado Merlong Solano Ok, então voltando a São Paulo, deputado General Peternelli Vamos lá, então vamos lá, vamos lá